A formação integrada é uma disciplina da linha de sustentabilidade, onde nós trabalhamos, como o próprio nome diz, um espaço integrador. Normalmente, num sistema formativo, se usa muito conceitos, teorias, mas nós entendemos, na formação integrada, que qualquer pessoa tem muitas superfícies de aprender. O próprio corpo é uma superfície, a arte, isso que a gente fala que é a razão sensível. Então, a gente vai trabalhando na formação integrada essas outras janelas de aprendizagem e janelas de expressão. Por isso, ao longo da disciplina, nós saímos um pouco da sala de aula, do formato tradicional. E esse momento hoje, da microimersão, é um dia que a gente fica fora de São Paulo, mais próximos à natureza, podendo trabalhar em cima desse projeto, mas acionando todas essas janelas. A gente organiza essas atividades que têm por objetivo sensibilizar e convidar para a experiência, deslocando essa mentalidade de usar simplesmente a razão para entender a solução de um problema. Dá a possibilidade de a gente mergulhar no tema, sem ser interrompido, como está 100% presente, sem toda a distração que tem em São Paulo. Dá um ganho enorme na nossa visão, nos relacionamentos, no aprofundamento. O ambiente, ele traz aquela expectativa de ser algo mais leve, né? Mas, na verdade, você entra numa imersão e num nível de concentração, bem além do que dentro de uma sala de aula, por exemplo. Deslocando a percepção da realidade, a gente aposta que vão surgir soluções inovadoras que vão ser agentes de transformação de uma outra realidade.